e como criar o sistema para lojas utilizando o excel cubante das axis essa é a nossa aula de número 61 e na aula de hoje vamos corrigir o bug ao gerar o menor e dê se você já gostou do tempo da aula de hoje já deixou seu gostei e fica comigo até o final antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica você o site trigo digital parceiro nosso está com a super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque e tem um acesso na descrição desse vídeo o link com o código promocional vamos entender o objetivo da aula de hoje então primeiro vamos dar uma ideia aqui na nossa tabela tbl vendas nesse momento não tenho nenhum resisto nessa tabela na aula passada corrigimos a questão de gerar um id de uma tabela vazia e eu deixei comentado a questão de gerar o menor id da tabela vazia então vamos aqui ó para que você entenda vou aqui vou passar o usuário a sem clicar no login ok vem aqui por exemplo em vendas ao clicar nesse botão observa que trouxe número 1 ou seja o próximo id que eu vou estar cadastrando não é que seja o maior mas o próximo id vai ser de número 1 já que não tem nenhum resisto na minha tabela aqui eu quero que gere o menor id ele pode ser encontrado então é bem simples vou fechar aqui não deu erro até porque a gente deixou comentado o código então para resolver isso ó observe eu vou aqui remover o comentário ó e aqui onde eu executar essa ação que que eu faço basta eu pegar esse cara eu vou utilizar aqui uma verificação antes vou passar a consulta que a nossa variável o menor que também essa breve que acima e vou verificar se ela é diferente de nulo ou seja do valor sem valor no caso deixa eu só passar aqui nulo e o nosso tempo se essa condição for verdadeira você faz isso aqui para mim você se você for diferente de nulo caso você faz isso daqui caso não e você faz o seguinte ó você vai executar isso aqui para mim é igual a zero ou seja eu quero retornar o menor na realidade eu quero exibir o valor zero porque eu não tenho nenhum registro eu vou passar aqui o end if somente isso ó bom então se eu vim aqui ó o neo passar aqui a senha clica em login ok vem aqui a e vendas clica agora nesse botãozinho e agora ele exibe tanto o próximo id como o menor id encontrar lá na minha base de dados ó já corrigimos aqui esse erro e era isso que eu tinha para lhe ensinar na aula de hoje para que essa série possa ter continuidade eu dependo muito do seu gostei então deixa eu gostei e também é muito importante seu comentário para que eu entendo que você entendeu tudo que aprendeu até a aula de número 61 para que eu possa avançar desse projeto então comenta aí entendi para que eu entenda que você entendeu tudo que ensinamos até aqui lhe convido caso ainda não se desistir está se inscrevendo agora em nosso canal já somos mais de 42.385 inscritos que têm aprendido de forma gratuita